Você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais O link tá na descrição, corre lá! Do arqueiro não pode escapar O portal se abrirá Essa é a Babilônia Invocado frente à guerra de graal em seu decreto Meu poder é incomparável, não me comparem com o outro ser Seguir o que quer, idealizo meu plano Pois por ter me invocado, é capaz de três comandos Sabe que é tudo em vão? Sejam em volta de mim, esse é meu fantasma sagrado Pessoal em minhas mãos Todos eu vou conseguir, pois frente a mim não passam de fraco Agir pelas sombras, saiba, é um equívoco Não deve me temer, seu mestre tá enganado O primeiro a morrer foi o próprio assassino E todo o resto vai se esbacar Como um ovo na minha frente ficar Não saber quem sou eu mostro é como sou o mestre playbill Nem mesmo o seu PC que pode me enfrentar Veja todos esses tesouros e saiba a tua fé Eu sei, acham mesmo que podem me ganhar Só porque vocês se intitulam de rei A guerra dominei Ainda não sei todo o meu poder, saiba pra você facilitei A derrota por desfus corrói Vocês não passam com os poderes Pois eu sou o rei dos heróis Em minha volta, os tesouros que juntei Eu sou o rei Eu sou o rei Rei dos reis Quando for toda a família, essa minha igreja na paz Cada céu que fica frente a mim é incapaz Com poder em minhas mãos o meu reino se constrói Eu sou o rei dos heróis Besseque, você nunca foi o meu propósito Cavaleiro frente a mim, seu exército e tu cai Da batalha final parece que a hora chegou Sabe, são irrelevantes os seus ideais Parado na água do cálice Eu fui capaz de permanecer nessa era Manipulando o meu mestre Eu participo de uma outra guerra Então entenda, Hércules Os seus 12 trabalhos não irão funcionar aqui Relaxa, prenda e Besseque Nas correntes do céu Veja sua mestre, eu vou cumprir Ardeiro é notável o quanto as trago Frente ao original, perceba que és falso Se sinta honrado com o que eu lhe mostrarei Veja a manobra do rei Fada de ruptura Em minha volta, os tesouros que juntei Eu sou o rei Eu sou o rei Rei dos reis Quando o portão da babilônia sabe Me veja na barra Cada tempo que fica à frente a mim é incapaz Em poder em minhas mãos o meu rei Se constrói Eu sou o rei dos heróis A guerra dominei Ainda não sei todo o meu poder Saiba pra você facilitei A derrota por dentro É a derrota por dentro Tarei te levantar gets sopa A derrota por dentro Eu sou o rei Cato